O Instituto Federal da Paraíba está com inscrições abertas para 1.125 vagas em cursos técnicos subsequentes gratuitos aqui na Paraíba. Em Campina Grande são ofertadas 150 vagas. E ao meu lado, sobre o assunto, quem vai passar todos os detalhes para quem está nos acompanhando é o diretor de desenvolvimento de ensino do IFPB Campus Campina Grande, professor Jerônimo Rocha. Professor, 150 vagas, eu queria que o senhor trouxesse aí quais os cursos, o período e o que fazer para se inscrever. Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Felipe, de fato, são 150 vagas, 150 vagas em cada um dos três cursos que a gente tem oferta. São cursos subsequentes ao ensino médio, então o pessoal precisa ter o ensino médio já concluído para fazer as inscrições e participar. São os cursos de informática, manutenção e suporte a informática e mineração. Então, os três cursos têm oferta noturna, todas as aulas à noite. A gente está com a previsão de início desses cursos a partir do início de outubro, porque a gente teve um período de greve dos servidores, e com o retorno do nosso calendário. O funcionamento, a previsão é mais ou menos essa. No início de outubro, a gente deve estar iniciando com as aulas. Professor, as inscrições são online? Como o candidato deve prosseguir? Isso. As inscrições são online no portal do estudante, estudante.ifpb.edu.br. Todas as inscrições, todo o processo, na verdade, é gratuito, as vagas, os nossos cursos são todos gratuitos. Para se inscrever, basta o estudante entrar lá no portal do estudante, o endereço que eu falei, e preencher um formulário colocando as informações sobre o ensino médio que ele cursou. Então, ele vai colocar lá todo o seu histórico de primeiro e segundo ano, e anexar os comprovantes de histórico escolar e certificado de conclusão do ensino médio. Que também é possível, está certo? A partir do Enem, os certificados que eram fornecidos a partir do Enem, e agora do programa do governo federal também, que é o Enseja. Iniciativa importante também aqui do Instituto Federal da Paraíba, no campus Campina Grande, que oferta essa qualificação para quem já tem o ensino médio. Isso, exatamente. A gente tem várias modalidades de ensino, mas essa dos cursos subsequentes é uma que a gente dá bastante atenção, porque é uma modalidade de ensino técnico também, então são cursos que têm uma duração média, de em torno de um ano e meio, dois anos, está certo? Que fornecem uma qualificação maravilhosa para o mercado de trabalho, principalmente na nossa região aqui de Campina. Os cursos que a gente oferta em Campina são voltados para esse mercado, está certo? E não são cursos de tão longa duração como nos cursos superiores. Então isso tem fornecido para o pessoal boas chances de entrada no mercado de trabalho. Professor, para quem está nos acompanhando, consegue ver umas imagens do curso aqui ofertados, como o senhor colocou esses três, além desse ensino público gratuito, oferecendo também uma estrutura para receber esses alunos. Isso, exatamente. Nós temos uma estrutura bem complexa de laboratórios, são vários laboratórios para todos os cursos, professores muito bem qualificados, são todos mestres, doutores, está certo? Então a gente tem também toda uma infraestrutura que está em torno dos nossos cursos, por exemplo, a gente tem gabinete médico para um atendimento emergencial no campus, a gente tem toda a estrutura de assistência estudantil, que a gente pode ter, por exemplo, o acesso ao restaurante estudantil, pode ter acesso também a recursos, uma bolsa para a permanência do estudante nos cursos. Então tem uma estrutura que é toda pensada, voltada de fato, para a permanência desses estudantes e ter o sucesso garantido durante o curso. Pedir então para o senhor reforçar, as inscrições já estão abertas, teve início até o dia 6, até quando segue reforçar o site da instituição? Isso, as inscrições abriram no dia 6, como o Felipe falou, vão até o dia 31 de julho. O portal da instituição, no caso, se você acessar o IFBB, você já vai encontrar o banner para acessar o formulário de inscrição, ou então diretamente, estudante.ifbb.edu.br. Obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos. Professor Gerardo Rocha, diretor de ensino aqui do IFBB Campos Campina Grande. Está aí, então, Márcio, fica esse recadinho aí. Oportunidades, são 150 vagas, como o professor colocou, ofertando aí 50 vagas para cada curso no período noturno. Obrigado. Obrigado.